Tá piscando, tá gravando, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde, firmeza total, quem vos fala aqui é Krebber Falamos aqui de São Paulo, capital, diazinho meio esquisito, mas vamos que vamos É... a chuva realmente atrapalha, né, a gente dá uma moto aí Olha aí, só fio derrubado, saiu uma reportagem aí Algumas pessoas aí morreram eletrocutadas outro dia Isso é um perigo Então tome cuidado, se você passar por fio dessas coisas tem que desviar Porque é complicator Então é isso aí, vamos falar aí De colégio, porra, o cara é chato pra cá, porra, brother É assim, se você acha que eu sou chato, é porque você tá indo pessimamente no colégio Ou você não estuda E pra você é uma... uma coisa horrível ir pro colégio, não é? É, é só liga a salvação, é um estudo, amigão Nem se o papo for rico, um miliardário Você... Você tem que ter um estudo Pra administrar aí qualquer fortuna, amigão É, senão você tá fodido Vai por tudo a perder Então é bem complicado essa situação aí Então não pense que seu pai é rico isso aqui Tem que ter um estudo, mano Olha aí o buraco Tá aí, olha lá o tamanhinho Cadar, filha da puta, tomei duas multas nele, mano Certo? Então, meu brother, vamos aí pegar firme nos estudos Você que tá me escutando aí Dê valor aí pra essas palavras Que é de uma pessoa que se fodeu Com esse pensamento desses pau no cu aí Que fica metendo a boca nas coisas que eu falo sobre colégio, etc Se eu tivesse alguém pra me orientar Como eu tento orientar hoje as pessoas Desculpa, nossa Te garanto que eu poderia ter me dado bem melhor, brother Bem melhor Mas infelizmente não tive, né? Então Vamos pegar firme aí no começo do ano Vamos estudar, arrebentar Tirar várias notas boas Pra chegar no fim do ano Tamo aí De rolê Pra lá, tio E dando o mais importante Alegria com seus pais Que é o que eles querem Né? Você vê o Igor Contos lá do Rio de Janeiro Te garanto que esse ano ele vai ter uma outra postura Ele se fodeu o ano inteiro aí No fim do ano ficou de recuperação Você entendeu? Deu um descoço aí pro pai Descoço nesse sentido, né, meu irmão? Então esse moleque aí tem certeza que vai ser um exemplo É, ele vai chegar lá, vai pra pódiozão Fiz o que você falou e realmente deu certo É isso aí, irmão Não tem como não dar certo Então é isso aí, vamos pegar firme aí no começo E organiza aí seu material Né? As funções uniformes Organiza aí seu uniformezinho Você entendeu? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo E aí não que você vai poder exigir dos seus pais Mas tenho certeza que eles E eles darão coisas aí com muito gosto Ah, meu Sai pra direitinho, amigão Ah, pô Com a garupa ainda Por isso que tem uns caras que são foda mesmo Não tem espaço pra ele sair Se ele sair Não Ele vem cozinhando o galo ali, tio Vai entender, né, meu Mas tudo certo Aí, ó Obrigado Custa É, não veio apavorando nem nada Não veio espancando É, foda Vai entender, né, tio Então é isso aí Andar nesse grande de São Paulo aqui é complicator Não é fácil Setinha, setinha Valeu, valeu O moleque ali atravessando Não é no meio da vitrine aí, mais Foda Agradecer a todos vocês aí que vêm na minha loja Muito obrigado pelo carinho A gente tenta fazer aí Com que vocês se sintam Muito bem Não é um chego bem choque e tal Ó, pode chegar que tem carinho pra todo mundo Tem abraço Tem fotinho É um prazer receber vocês aí Pode ter certeza É muito legal A chance de poder ter se montado É com a molecada, né Então venham, venham, venham Que é um prazer receber vocês Pode ter certeza Ele vem andando no corredor A 40 por hora Com a garupa E os outros que se foda É, não é assim que funciona não, tio Calma aí, o céu não vai cair na minha frente Lembrando aí que próximo domingo Estaremos em Caraguatatuba Turing Show É nóis Pode colar lá que vai ser Um evento grandioso Estaremos lá com as nossas peças Superlis, camisetas Chaveiros E aguardamos vocês lá Beleza? Agora vamos falar Ah, notícias da semana, né Porra Semana choveu, semana inteira Os reservatórios aí subiram Uma barbaridade Aí, porra O cara pensa que tá tudo certo Vai lá e descabela na água de novo Então não é isso aí não Vamos manter aí, né A economia O racionamento É, porque a crise da água vai ser Eterna Né É um bem Que tá em extinção aí Então é bem complicado esse negócio de água Vamos economizar E por outro lado Tem chovido bastante Precisamos da chuva Lógico, precisamos Só que é o seguinte Com isso vem outro problema Dengue, zika vírus E o Dengue, zegue, vava Sei lá como é que fala Por quê? Porque com as chuvas, né As águas ficam empossadas Então temos que tomar cuidado aí Nas nossas residências Nossas empresas Pra Pra que não Não sejamos aí Criadores desse Inseto animal Impecil Que causa morte Que causa vários estragos Para a pessoa Deixa ela aí Quase uma semana de cama Né Então são coisas aí Evitáveis Né Que podemos Evitar com Pequenos cuidados Né Não custa nada Então vamos tomar conta aí Das nossas residências Das nossas empresas Para que Não estejamos contribuído Para a proliferação Desse animal Desse inseto Tamanho do ventilador Colocar um daqueles lá na oficina He he Este monster Então é isso Iniciamos mais uma semana aí Graças a Deus Poucos belos na oficina Só aquela RR continua lá Eu pensei que era o Pachecão É eu O Cléber da Tala É o cara É nós moleque Bom dia Muito ajuste Os caras me dão um tapinha Nas costas Eu falei Ué O que será que é isso He O que será que é isso Cetinha 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 Farol piscando Cadê o CT Ah o CT Tá multando Tá ali pegando os caras Que tão no corredor Os caras que tão Sei lá fazendo o que E o farol Pau no cu do farol Tio Farol pão no cu do farol Foda-se Se vira amigão É isso aí Olha o tamanho das crianças No meio da rua Fala sério Ah barrei na rua Japonês Chegamos São os salvos Então Não vamos esquecer do colégio Da Da dengue E de economizar água Certes? Ai cacete E aí seu Bob E aí Giovanni Algum BO Tô em ordem Tranquilo Dorme que nem uma criança Olha Vixe Maria Que vida ruim Que você leva Né filho Calma aí Sou eu Sou eu É papai Olha Travesseiro Cobertinha Quer outra vida? Quer nada Quer mudar de dono? Quer nada E a Landry Ficou pronta? Tão terminando de mexer Não Já tá pronta lá O Fabio já tá lá mexendo Tá pronto É Então já liga pro cara Pra ele vir buscar aí Que acho que a hora do almoço dele É melhor pra ele vir buscar Então é só Executamos qualquer serviço Aqui você pode vir O que não der Eu já falo logo Não dá Porque a gente não é curioso Né? Então o que não for Da nossa alçada Não será feito Mas o que for Será feito Com Louvor Tô com uma camiseta nova aqui Que Mandei fazer só pra mim Vou dar uma filmada Pra vocês verem aqui Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tamo junto Se vocês quiserem Quero a opinião de vocês Se for legal A gente faz Beleza? Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Olha lá como ele se largou de novo Ventilador Comidinha Águinha fresca Oh, beleza Então é isso aí Não se esqueça Próximo domingo Caraguatatuba Nós tamo junto Até o próximo vídeo